Do horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer Do nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer Vieda tem competência, tem fibra a experiência Junta a força, chama a gente, para o Rio Grande pra frente Eu quero te ver, levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai da Rieda Rieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande, ser grande de novo Vai da Rieda